Emulsão Emulsão Tantas situações Vividas Tão preciosas Nunca mais Se esquece Breve estaremos Juntos Para nunca Mais Nos separar Pois o amor Sincero E vai Nos conservar Um só Ser irmão É pra sempre Porque É nosso Onde Nós Soltemos Até breve O que Eu Agora Vou partir Sobre a mão Não Tu vai ser O que Viver Se apura Longe Encontraremos Sempre Sempre Na distância Salvador Tentura 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 Eu agora vou partir Sobre a mão tu vai seguir Mas irmãos nada vai Nos separar Senhor é pra sempre Todo eterno é nosso Deus Onde mãos a ti Aterre-me, ó Deus Eu agora vou partir Sobre a mão tu vai seguir Mas irmãos nada vai Nos separar Amém 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 Amém